Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um bolo delicioso É um bolo de água fácil, rápido e muito fofinho, gente Rapidinho fica pronto e olha só que beleza de bolo O meu cresceu tanto que chegou até a cobrir a parte do furo central E eu vim trazer pra você essa receita fácil hoje pra você fazer aí na sua casa Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo nas letrinhas vermelhas se é novo por aqui Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família E sem mais demora, vem comigo! E pra fazer o nosso bolo de água, gente, nós vamos usar duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara e meia de açúcar Três ovos inteiros Uma xícara de água Meia xícara de óleo E uma colher de sopa de fermento em pó, aquele pra bolo mesmo A medida da minha xícara é essa daqui, 240 ml E eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo Então bora lá pro preparo que é bem fácil e rápido Aqui no liquidificador nós vamos começar colocando A água Vamos colocar também a meia xícara de óleo Lembrando, gente, que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo Vamos colocar os ovos inteiros Vamos colocar também o açúcar E bora bater por 3 a 4 minutos, tá, gente? Enquanto isso eu vou deixar o meu forno pré-aquecendo a 180 graus Então bora bater o nosso bolo Agora que a parte líquida do nosso bolo já tá batidinha Eu vou tirar daqui e vou colocar vocês aqui bem pertinho Pra vocês verem como que eu vou fazer o restante Agora, pessoal, eu já tenho aqui a farinha de trigo Que eu já tinha mostrado pra vocês E eu vou começar colocando a parte líquida Do nosso bolo aos poucos E vou misturar assim com o fuê Mas se você não tiver fuê Você pode misturar com uma colher de pau Com a colher que você preferir aí na sua casa A gente vai misturando assim Porque fica mais fácil pra não empelotar Então a gente vai mexer toda essa farinha E todo o líquido Até que ele fique bem homogêneo Olha como vai ficando bem homogênea a massa, gente Música E agora que a gente já misturou Todos os ingredientes A gente vai colocar aqui o fermento em pó E vamos mexer delicadamente, tá gente? Só mesmo pra misturar O fermento aqui na nossa massa Meu forno já tá lá pré-aquecendo Como eu falei pra você, né? O leite tá tão caro, né gente? Se a gente puder evitar O consumo do leite Aqui na minha região Tá quase 10 reais um litro de leite Você aproveita e me conta aí De onde você é E quanto que tá o litro de leite aí na sua região Agora a nossa massa já tá prontinha Aí nós vamos trazer ela pra uma forma Essa minha forma tem 20 centímetros É uma forma de furo central Mas você pode fazer na que você preferir E ela tá untada com manteiga E enfarinhada com farinha de trigo Vamos trazer a nossa massa pra cá Olha que massa linda, gente E agora a gente vai levar o nosso bolo pro forno Não vai abrir antes de meia hora E aqui na minha casa Eu vou deixar de 40 a 45 Até 50 minutos Mas isso vai depender da potência E do seu forno Pra você saber quando tá pronto É quando ele estiver douradinho E você espetar um garfo Ou um palito E ele sair bem limpinho Então eu vou levar o meu pro forno E assim que ele estiver pronto Eu volto com você Enquanto isso Você aproveita E deixa aquele super like aí no vídeo E se puder Compartilhe nas suas redes sociais Bom pessoal E após 45 minutos de forno O meu bolo já tá prontinho O meu deu uma quebradinha aqui Olha Na hora de tirar da forma Mas é porque ele cresceu tanto, gente Que ele chegou a tampar O furo central Da forma Então acabou ficando um bolo Totalmente reto Em cima da forma Sabe? Mas nenhum problema É bom que ele cresceu bastante E olha que lindo que ficou O nosso bolo d'água Gente Fala se não é um bolo maravilhoso Bolo fácil Rápido E maravilhoso Eu não esperei esfriar muito não Pra virar Virei o meu Ele deve estar até fumaçando por dentro Eu vou cortar junto com vocês Pra gente provar junto Bora lá Vou cortar esse pedacinho aqui Que quebrou no meio Pra gente ver Bora ver Gente Olha essa fofura De bolo Muito, muito fofo Gente Olha isso aqui Olha que coisa mais linda Gente Falei pra vocês Olha Ele tá fumaçando Por dentro E olha Esse bolo Gente Olha isso aqui Bora provar? Vocês estão servidos Pessoal Gente Olha isso aqui Vou cortar de pertinho Vou cortar de pertinho Pra vocês poderem ver Esta fofura De bolo Olha isso aqui Gente Gente do céu É muito gostoso Esse bolo Com cafezinho É uma delícia Gente Faz aí na sua casa Depois você volta aqui E me conta O que que você achou Se puder Compartilha esse vídeo Me ajuda muito E deixa aquele like Pro YouTube Entender que você gostou Desse conteúdo Eu vou deixar aqui Na tela final Um bolo de chocolate Feito com água Que você também vai amar Então eu espero você Nesse vídeo Tenho certeza Que você já tá inscrito Aqui no canal Se não tá inscrito ainda Tá esperando o que? Aproveita Corre e se inscreve Até o próximo vídeo E um beijão No coração de vocês Pessoal Tchau